É, eu sei que faz já um tempinho quando solta o vídeo, mas esse vídeo aqui provavelmente pelo nome do vídeo vocês já perceberam que eu hackeei a conta do amigo meu. E esse amigo aí não é nada mais nada menos que o Lucas. E eu consegui pegar a conta dele do Hilux e hoje a gente vai dar trollando, dar uma trolladinha nele aí, né? Vou ligar pro Pedro porque eu acho que é uma ótima ideia, o Pedro vai me ajudar bastante a dar aquelas trolladinhas na conta dele. Bora aqui, eu vou ligar pra ele aqui. Tem que ver se ele vai atender. Ai, atendeu galera. Pedro, então mano, eu queria falar com você, eu consegui a conta do Lucas. Qual? É, eu consegui a conta de bad dele. É, mano, enfim, eu tava olhando umas conversas lá minha e dele, mano. É, tava lá escrito a conta dele lá do Hilux, a senha. Ah, mentira, eu vou tentar, eu vou compartilhar minha tela aqui, você vai ver. Isso, e no final desse vídeo ainda, galera, eu, eu... Meio que eu falsifiquei a voz do Lucas, num vídeo que a gente gravou, eu tirei um... Tá dele, tá meio suspeito, tá meio suspeito. Mas eu vou mostrar pra ele e ele vai ver que ele deixou, ele deixou. Ah, não, é mentira que tu fez isso. Eu fiz um áudio, eu vou mostrar pra ele e vou falar que ele mesmo deixou. Eu falei, tipo, eu vou... Calma aí, olha esse trechinho aí, galera. Lucas, eu posso usar sua conta pra fazer um negocinho lá no Hilux? Eu vou upar pra você. Tá. Pra mim, conseguir o sim dele e deixar eu jogar, pra mim, ele tá deixando a jornada, né? Ele deixou. Tá um pouquinho estranho, tá? Mas eu vou mostrar pra ele e falar que ele mesmo deixou. Será que ele vai ficar muito bolado, cara? Depois que eu mostrar pra ele? Com certeza, né? Pô, mas eu só rockei a conta dele, mano, não tem que ter problema. Não, já começa... Já começa quando os caras proteger a cama, você já vai quebrando e colocando os blocos tudo errado. É, então. Essa era pra eu acertar, não era pra eu apoiar agora. Eu tô sozinho, mano. Ah, não, ele voltou, o cara voltou aqui. Nossa, o cara... Mano, esse cara aqui é muito profissional. Ainda bem que eu não terminei de... Na moral, ainda bem que eu não terminei de dizer, mano. Não, agora eu vou começar a zoar. Bora vir, bora vir. Poxa, o cara... Ó, vai. Ah, não! Deixa o cara me matar, é pro conteúdo, não é pra você, cara. É pro meu conteúdo, pro meu conteúdo. Meu conteúdo. Que isso? Ó, vai, aí eu vou tentar quebrar. Deixei, deixei. Aí eu vou mandar, aí eu vou mandar aqui. Seu hack. Ai, mano, quando ele ver esse vídeo aqui, ou se ele vai ficar bolado, velho. Como que esse maluco vai ficar bolado, mano? Ele vai mandar isso. Por pouco. Oxe, ele usou o hack por pouco, mano. Vai, eu vou tentar ruxar neles. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou lá. Ó, fica vendo. Por enquanto eu vou jogar bem, aí eu vou até quebrar a cama. Vou jogar, ó. Por enquanto eu vou jogar o fino. Hum, joguei o fino, hein. Ai, ai. Ó, vem. Você tá ferrado quando ele ver esse vídeo. Morreu. Ó. Nossa, o cara tá muito forte. Vai, eu vou fingir que eu tô fugindo aqui. Eu vou virar as costas pro cara. Nunca, eu nunca fiz isso na minha vida. Nossa, o maluco foi literalmente combado. A ideia é eu jogar mal, mal. Tá mais foda. Bora que agora, ó. GG, eu mato todo. Todo mundo aí é... Oxi. Tô assustuído. Tô assustuído. Nossa, a cama do meu time foi destruída, né? Bicadinho. Ah, não. É impossível ganhar. Agora eu acho que eu posso tentar zoar. Agora eu posso tentar zoar. Ó. Eu vou literalmente fazer isso aqui, ó. Ó o que eu vou fazer. Vou começar a jogar da bem. Vou começar a chegar aqui. Aí eu vou começar a fazer assim. Aí eu vou vim aqui. Eu vou fazer assim. Aí eu vou vim aqui. Eu vou vim aqui. Aí eu vou vim aqui. Aí eu vou vim aqui. Aí eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Ó, fica vendo. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.